Bom, só um novo aí pra vocês A gente saiu essa semana, vai sair mais ou menos Às vezes tenho medo Às vezes sim, do que amei Desafio no ar E quando eu olho em pauta Eu conto a multidão Desafio no ar Quebre o muro e vença os seus medos Às vezes tenho medo Às vezes sim, do que amei E o que vai me furar Pois tem pra gente mesmo Pois tem pra gente Que amei Só pra expurrar Só pra expurrar Só pra expurrar Dural, dural, só pra expurrar Dural, dural, só pra expurrar É, é, é É, é, é É, é, é É Matag transitioned E a gente vai! E a gente vai! Às vezes vem o meu, às vezes sim, vem o meu Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Pois muita gente, pois muita gente, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui